Se você não tem um celular topo de linha, sabe muito bem o quanto é sofrido tirar uma foto com desfoque em aparelhos intermediários. Não vou nem falar nos de entrada. Para tentar aumentar a precisão do foco da câmera desses smartphones, as fabricantes colocam duas ou três lentes ali para fazer o famoso modo retrato. Mas não é bem isso que acontece na maioria das vezes. Na minha opinião, nesses casos compensa mais usar o modo de foco normal do que o modo retrato. Na maioria dos celulares, os softwares de câmeras nativos ali fazem boas imagens com o modo automático. Mas neste vídeo eu irei mostrar que o modo manual é bem mais prático. Tem celulares que o aplicativo de câmera não traz o modo manual. Se esse é o seu caso, você pode baixar o aplicativo de câmera do Google, que por sinal tem um foco excelente. O aparelho utilizado neste vídeo é o Moto G5S Plus, mas você pode usar essa dica em qualquer smartphone. Confira as imagens feitas com o modo automático e manual do aplicativo de câmera nativa do Moto G5S Plus. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.